Você já tentou dormir e não conseguiu? Pois é, eu também. E agora, o que a gente faz? As pessoas me dão várias dicas, mas nem sempre dá certo. O que mais me ajuda é a música. Então hoje eu vou tentar. Você quer tentar também? Eu sei que não é fácil, que você já tentou várias coisas. Mas o importante é continuar tentando. Um dia, você vai acordar e perceber que não é nem de madrugada e nem muito tarde. E você vai se sentir um pouco melhor por isso. Mesmo sendo algo simples. Eu também consigo acordar cedo quando eu tenho compromisso. Mas não é disso que eu estou falando, entende? São aqueles dias livres que temos. Seja um domingo, um feriado, férias. Cada pessoa tem uma questão, um estresse. Mas eu sei que um dia, você vai conseguir superar isso. Porque você já superou muitas coisas. Ou pelo menos sobreviveu até aqui. Eu sei, eu sei. Você não quer apenas sobreviver. Você quer viver. Eu também quero isso. Viva feliz. Aprenda. Trabalhe. Supere-se. Sorria. Seja positivo. Sonhe. Seja feliz. Tá bom, mas como eu faço isso? Bom, a gente tem que tentar. De tudo. Mesmo que seja simples. Eu, o que está ao nosso alcance. Não podemos controlar tudo. Eu entendo que não é só a questão da pandemia. Antes dela, as coisas já estavam ruins. Pelo menos com algumas pessoas. E talvez com você também. Só que você não tinha percebido isso. A quarentena me ensinou muitas coisas e me fez pensar melhor sobre esperança. Vamos lembrar das coisas boas da vida? Seja qual for a sua crença, uma das coisas que mais nos conecta é a água. O banho nos faz pensar melhor e prestarmos mais atenção em nós. As coisas ficam mais leves e às vezes até surgem algumas soluções. Uma coisa que eu também aprendi foi sobre o amor próprio. Você já se perguntou se você se ama o suficiente? Às vezes a gente acaba prestando tanta atenção nas pessoas, querendo agradar as pessoas, e acabamos esquecendo de nós. Você já pensou em você hoje? Já se cuidou? Já se preocupou? Sorriu para o seu reflexo? Você provavelmente sabe de todas essas coisas que estou falando, mas às vezes precisamos de alguém que nos lembre disso. E hoje, você já comeu? Você se lembrou disso? Ou ficou apenas adiando? A saúde física ajuda a saúde mental. Cada coisinha que você fizer é uma grande conquista no seu dia. Por mais que ninguém veja seu esforço, isso é por você. Se tiver alguma coisa para mudar, mude. Isso pode te trazer energias boas. Se olhe mais no espelho. Se ame. Depois de um tempo, você vai estar se sentindo melhor. E dar valor às coisas que não dava antes. Você vai sorrir, rir. E estar com você. Te fazer companhia. Não, você não precisa de ninguém para ser feliz. Só não esquece da água, tá? A hidratação também é importante. É sério. Cuide de você. Da sua pele. Do seu corpo. Da sua alma. Não tá com saudade de ser você? Faz quanto tempo que você não ouve uma música? Não dança? Canta? Quanto tempo nós temos? Quantos dias? Quantas horas? Por que não aproveitar tudo isso? Como você pode aproveitar? Observando? Ouvindo? Sentindo? Seja como for. Aproveite. Esqueça um pouco os seus problemas. O que pensam de você. Foca só em você. Ninguém sabe o que você viveu. O que você passou. Todo sofrimento é válido. Pelo menos pra mim. Não entendo como o preconceito ainda existe. O mundo ia ser bem melhor com mais respeito e empatia. Saiba que eu me importo com você. Não esqueça de escrever sobre os seus sentimentos. De estudar. Pesquisar. Não pesquise coisas ruins. Pesquise coisas pra você aprender. E ocupar a mente. Assistir vídeos, filmes, séries. Não pode faltar, né? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E lembre-se. Lute como uma pessoa. Tchau. Tchau. Tchau.